Apesar do fato de que ele viveu não faz tanto tempo, existem várias lendas em torno da história do homem conhecido por seus inimigos, como o Barão Sanguinário. Apesar de muitos detalhes de sua vida e carreira, ainda existem relatos conflitantes sobre informações básicas, como sua data de nascimento. Provavelmente, ele nasceu em 29 de dezembro de 1885 em Graz, Áustria, sendo o primeiro filho de Theodor Freyr von Gerserberg e Frey em Sofie von Wimpen, e seu nome era Robert Maximilian Friedrich von Gerserberg. Seus pais se divorciaram antes de ele completar seis anos, e, devido a sua herança germânica báltica, ele foi enviado para ser criado por seu padrasto na Estônia, adotando o nome Roman Fedorovich von Gerserberg. No final de sua vida, ele era conhecido como Gervon Swerberg, mas ficou mais famoso por seus diversos apelidos, como o Barão Sanguinário ou o Deus da Guerra. Segundo o próprio barão, ele vinha de uma longa tradição militar, afirmava ser descendente de Átila, o Uno, dos cruzados e piratas. Quando jovem, ele almejou uma carreira militar e se formou na Academia Militar de Pavlous, em São Petersburgo. No entanto, o jovem impetuoso, ansioso por combate, saiu uma vez para se juntar a uma unidade de Kossaka quando a guerra russo-japonesa estourou, depois de ter sido recusado uma transferência para a Sibéria por não ter concluído seu treinamento de cadete. Uma vez no combate, no entanto, ele provou ser audacioso devido à imprudência, sendo ferido várias vezes. Ele frequentemente se metia em problemas com seus superiores, mas sempre conseguia escapar ileso devido ao seu valor no campo de batalha, bem como as suas conexões aristocráticas. Neste período, os japoneses acabaram a impressionando muito, especialmente pelo espírito guerreiro, a destemida sensação de bravura e a devoção inabalável para com seu divino imperador. O jovem barão teria uma nova oportunidade de provar sua habilidade militar quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, em meio a um frenesi de paneslavismo nacionalista. Ele serviu nos Kossakos de Nershinsky sob o comando do general Vrangel e lutou ao lado do futuro líder dos russos brancos, Grigori Semenov. Lutando na frente da Galícia e nos Cárpatos contra os alemães e austro-húngaros, ele logo ganhou reputação como um soldado temível. Era extremamente habilidoso, mas ficou mais conhecido por seu temperamento fanático e táticas de tudo ou nada. O general Vrangel ficou impressionado com suas habilidades, mas tinha medo de promovê-lo, preocupado em dar maiores responsabilidades a um homem que frequentemente parecia tão furioso a ponto de parecer desequilibrado. Suas ações lhe valeram o prestigioso Prêmio da Cruz de São Jorge. Ele tinha muito orgulho dessa condecoração e a usava constantemente pelo resto de sua vida. Um Gerserberg era também um nacionalista fervoroso, embora ele fosse de origem germânica-báltica e não-russo-eslavo, e era fanaticamente leal ao Kizar, algo que o destacou ainda mais após o início da Revolução Russa em 1917. O governo temporário e mais moderado que assumiu o poder imediatamente após a queda do Kizar Nikolau II enviou Semenov para o extremo oriente para proteger a fronteira oriental da Rússia para o seu governo. Isso marcou o início de um período extremamente caótico na história russa, com o poder rapidamente sendo perdido para os bolcheviques. Dois grupos se formaram à medida que a situação se degradava em uma guerra civil, os comunistas ou vermelhos, e os anticomunistas ou brancos, que incluíam uma variedade de monarquistas, nacionalistas, anticomunistas e socialistas moderados. Todos pareciam ter um interesse nessa situação, até mesmo os aliados, que não ficaram tão chocados com a queda do Kizar, mas ficaram muito alarmados com a possibilidade de os bolcheviques fazerem as pazes com a Alemanha e a Áustria. Logo, os aliados também enviaram tropas para a Rússia, até mesmo para o extremo oriente, para garantir que os suprimentos e materiais de guerra que haviam enviado para a Rússia czarista e posteriormente para o governo republicano moderado não acabassem nas mãos dos bolcheviques. Ainda neste período, o general Semenov e suas forças, com o próprio barão, dominam a região da Transiberiana. As ações de seu imprudente aliado são únicas. Ele é imprudente e destemido, porém incrivelmente eficaz e implacável. No entanto, os brancos enfrentavam problemas internos, com crises entre o alto comando e rupturas entre as cadeias de comando, dá uma falta de unidade entre estes homens que tão necessária é para manter a moral e a saúde de um exército. Semenov não tardaria para romper com o governo russo-branco do almirante Kolchak e seguir seu próprio caminho. Um Gerserberger em 1918, emitiu seu próprio manifesto após se afastar de Semenov, reforçando sua intenção de derrubar os bolcheviques e restaurar a monarquia russa, colocando o grão do que Miguel Romanov, irmão de Nicolau II, ao trono russo, embora, naquela época, assim como muitos outros, o senhor da guerra não sabia que Miguel já havia sido assassinado pelos comunistas e isto, posteriormente, apenas aumentaria seu ódio, alimentando com uma ferocidade incrível sua necessidade por vengança e o desejo de destruir os bolcheviques. A ruptura final ocorreu em 1920, quando o Barão Louco se separou de Semenov e seguiu seu próprio caminho em direção à terra pela qual ele havia se apaixonado anteriormente, na fronteira mongol. O líder desse grupo certamente era uma figura peculiar. Aqueles que conheciam o Barão o descreviam como justo, magro, com aparência frágil e postura decisamente não militar. Ele tinha uma cabeça pequena, olhos desiguais e uma voz um tanto aguda. No entanto, possuía uma energia inesgotável em sua estrutura física, uma resistência e constituição de ferro surpreendente. Era tímido, espirituoso, brutal e cada vez mais religioso. Embora sua reputação temível precedesse, ele tinha uma espécie de clareza moral muito simples. Os revolucionários comunistas não eram apenas inimigos políticos, mas inimigos de Deus, na verdade, inimigos do próprio conceito do divino em qualquer forma, uma praga para a alma e o corpo da humanidade. Como resultado, ele não tinha reservas em eliminá-los sem misericórdia. Seu estilo de guerra tinha um toque muito Antigo Testamento. Indiscutivelmente, ele era um homem duro, tanto antes da Revolução quanto da Guerra Civil, e certamente depois, e não estava sozinho nisso. Essas circunstâncias tendiam a tornar muitas pessoas impiedosas. No entanto, ele também tinha uma noção clara do que era certo e errado e, em sua mente, ao lidar com os revolucionários bolcheviques, ateus e pecadores políticos e espirituais, a única coisa certa a fazer era aniquilá-los sem misericórdia. Além disso, ele ficou extremamente fascinado por seu novo ambiente e amou as estepes mongóis desoladas. Um Gerserberger que se adaptou ao estilo de vida nativo e mergulhou na história dos mongóis, suas táticas e sua antiga glória. Ele ficou impressionado com suas incríveis realizações e até adotou uma versão de sua religião, de acordo com algumas fontes. As crenças religiosas do barão foram muito especuladas. A maioria costuma descrevê-lo como uma mistura de budismo e sua própria marca pessoal de misticismo. No entanto, ele nasceu luterano cristão protestante e mesmo no final de sua vida nunca afirmou ser outra coisa. Certamente, ele estava longe do mainstream e não tinha muito tempo para argumentos religiosos. Ter uma religião era o mais importante para ele, e o resto eram disputas sobre nomes e títulos, na medida em que ele estava preocupado. Ele prestava devida reverência aos lamas budistas na Mongólia, consultava xamãs locais e videntes e tinha grande respeito pela visão confuciana de uma sociedade ordenada e hierárquica. Ele usava uma grande quantidade de amuletos religiosos, medalhas e talismãs em um cordão amarelo sob seu uniforme. Ele aceitava pontos de vista orientais sobre destino, karma e até mesmo reencarnação, embora isso certamente não o tornasse pacífico ou passivo. A profundidade completa de seu lado espiritual provavelmente só poderia ser entendida pelo próprio barão. Embora alguns afirmassem que ele nunca mostrou interesse em mulheres, há evidências de que ele também se casou durante esse período, embora nunca tenha se estabelecido para uma vida familiar. Em 30 de julho de 1919, ele se casou com Cielene Pavlovna, uma garota de 19 anos de Pequim, mas os dois não passaram muito tempo juntos. Mesmo antes de o barão embarcar neste novo capítulo de sua vida, ele já tinha uma reputação temível entre seus camaradas russos, que ninguém podia igualar, com alguns sugerindo na época que ele sofreu algum tipo de colapso mental ou nervoso. Alguns julgaram que todas as mortes e destruição que ele testemunhou durante a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Russa, junto com o poder que detinha e as vidas que ele próprio tirou, finalmente o fizeram enlouquecer. Outros insinuaram que o ferimento de sabre que ele sofreu na cabeça fez algo à sua mente. Histórias são contadas sobre suas tropas agredindo cidadãos, enforcando aqueles que consideravam culpados de algum delito, decapitando outros, e uma longa lista de outras torturas. Aqueles que sentiram sua fúria deixaram os espectadores atonitos e afirmaram que era impossível dizer, olhando para o corpo da vítima diante deles, que um dia aquilo poderia ter sido humano. Seu próprio médico o descreveu como sanguinário e mentalmente desequilibrado. No entanto, é importante lembrar que, ao considerar as histórias mais terríveis e sensacionalistas sobre o Barão Louco, a maioria delas vem de fontes soviéticas, que eram inimigas juradas do Barão fanaticamente monarquista. É altamente provável que eles tenham exagerado ou incentivado testemunhas a distorcer a verdade o máximo possível para criar um vilão e um bicho-papão imperialista a partir de um Gerserberger. Dito isso, foi um período muito brutal e um lugar hostil, como já estabelecido. De qualquer forma, mesmo para aqueles que admiravam as ações do Menino Mal da Guerra Civil Russa, o período mais bizarro na vida de um Gerserberger estava apenas começando. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti